Música Setembro, mês das tradições gaúchas, é tempo de muito trabalho no DTG Noel Guarani. A Invernada, que em agosto venceu a fase interregional do Enarte, se prepara agora para levar o amor à dança e o nome da UFSM para desfiles e apresentações da Semana Farroupilha. Música Para setembro nós vamos ter uma sequência de almoços aqui no DTG, a cargo das nossas invernadas. E principalmente o que a gente está fazendo, a nossa principal atividade, é conseguir visitar vários lugares que estão nos chamando, pedindo apresentação. Então a gente está tentando distribuir o grupo para tentar atender vários lugares em Santa Maria, que daí vai mostrar as nossas principais atividades. E no dia 20 o desfile na Avenida Medianeira do Dia do Gaúcho. A Semana Farroupilha é o momento que nós conseguimos expor com maior quantidade de ações as atividades que o DTG desenvolve durante o ano. Então para nós aí que sempre estamos trabalhando desde o início, o DTG hoje vai completar 11 anos no mês de novembro e eu fui um dos fundadores. Então desde o início das atividades nós estamos vendo que está tendo um incremento de ações. Então a cada semana a Farroupilha é uma novidade, novas pessoas entrando no DTG, então é sempre um momento de alegria. E hoje nós temos em torno de, são 12 pares dançando na sala e em torno desses 12 pares nós temos mais, acredito que uns 10, 15 bailarinos que ficam revezando. São em torno de 40 pessoas na atividade da dança e mais as pessoas que fazem parte da patronagem, da equipe de apoio, o pessoal que faz a logística do Noel Guarani. Aí ultrapassa 50 pessoas, com certeza. É uma equipe e uma família muito grande também. Que todos nós procuramos nos ajudar, colaborar uns com os outros e fazer parte dessa função que é dançar, mas ao mesmo tempo é um prazer, é um lazer para a gente estar juntos e a gente vai, tanto tempo juntos, vai formando uma família. Dentro do DTG Noel Guarani, a preocupação primeiro é o bem-estar do dançarino. Ele tem que se sentir à vontade naquilo que é a proposta que a gente tem de trabalho para eles. Eles têm que se descobrir como dançarino dentro da história da dança, dentro da história do Rio Grande. Não é só ser um mero repetidor de execução de passos. Ele tem que absorver a história para depois conseguir expressar isso de uma forma boa dentro do tablado. Hoje o DTG canta a Universidade Federal de Santa Maria para onde for. Ano passado a gente teve uma turnê a nível Brasil e a gente cantou a universidade. Quantos vêm para Santa Maria e às vezes se encontram aqui dentro do DTG, uma família, uma regrada dos princípios e valores do gauchismo. E tu levar isso e cantar com orgulho é mais do que gratificante. Para mim é principalmente representar o estado de onde eu nasci. Eu sempre desde pequeno gostei da tradição do Rio Grande do Sul. E depois que eu vim para cá tu acaba criando laço com a universidade. Então representar o DTG e a universidade é uma emoção muito grande. Para mim é muito prazeroso. Porque quando eu cheguei aqui a invernada estava bem desanimada. Então começou essas vitórias e a gente dá para ver o brilho no olhar de cada um. E o DTG tendo essa visibilidade, a UFSM tendo essa visibilidade. É muito bom para quem está aqui fazendo esse esforço todo. Para quem saia nos domingos nesse calorzinho que a gente podia estar no campus. E a gente está aqui dentro. Então é muito bom ser recompensado e gratificado por isso. O DTG vem trabalhando já faz 11 anos. Ele trabalha muito com os alunos aqui da universidade. Relacionados aos valores, eu posso citar principalmente a amizade e o companheirismo. Além do trabalho mútuo que a gente vem fazendo aqui junto com a universidade. E também no meio tradicionalista. Eu queria alencar principalmente a questão do trabalho dedicado e comprometido que a gente vem trabalhando. E principalmente a amizade e o companheirismo que o grupo tem em realizar todas as atividades que são pertinentes e são nos colocados à prova. O DTG Noel Guarani também participou da mateada da editora UFSM, em comemoração à Semana Farroupilha. O evento disponibilizou erva mate, água quente e livros com 20% de desconto. E ocorreu no Hall da Reitoria no dia 13 de setembro. Tudo isso ao som de música tradicionalista. Para quem tem trabalho bom, muita loja e não...